No entanto, para já ele vai-se resguardando, correndo entretanto por fora, é um pouco o seu hábito. E agora, aí está, António Leitão, vindo para a frente, a quatro voltas do fim. António Leitão, vindo para a frente, impondo o seu ritmo, logo com Fraidahuita na sua pegada. Depois, Nenov, Stefano May, Kipkos, Rousseau, Mari, Antibo e Deleuze. Para António Leitão, era, de facto, uma posição incómoda de acompanhar todos estes atletas extremamente rápidos. E Eilo, a expivitar um pouco o andamento, faltavam 1.600 metros para o final, quando Leitão resolveu expivitar o ritmo. Segunda posição para sair da huita, terceiro lugar para Stefano May, depois, a presença de Paul Kipkos, Vansan Rousseau, Mark Nenov. Resposta já de Antibo e Sidney Maré. Leitão expivitou o andamento e agora ninguém quer sair do grupo da frente. Pierre Deleuze começa a ceder, Salvatore Antibo, vai agora para o primeiro lugar. 10 minutos, 43 segundos e 64 centésimos para o tempo de passagem ao quarto quilómetro. Começaram a ceder os atletas. Os italianos, entretanto, vindo para a frente. Vansan Rousseau tentando também colocar. António Leitão com um gesto desagrado pelo empurrão de Vansan Rousseau. Vansan Rousseau é o zeiro e vezeiro neste tipo de atitudes. E António Leitão não desarma. Vem para a frente, impõe o seu andamento. Leitão tentando partir mais gente neste grupo da frente. Segunda posição para Vansan Rousseau. Terceiro lugar para Said Alhuita. Quarto meio, quinto Marí, sexto Quipe Coche, sétimo Antibo. António Leitão resolvido atacar de longe. Hoje aqui a fazer uma magnífica prova. Saída Alhuita está na segunda posição. Vansan Rousseau é o terceiro. António Leitão continua cursando. Quarto, Estefano Mey. Quinto, Sidney Marí. Sexto, Paul Kipcoche. António Leitão decidido. Entrada para a última volta. António Leitão não largando o comando. Saída Alhuita é segundo. Rousseau terceiro. Meio e quarto. Ataque de Estefano Mey. Sidney Marí, quinto, responde. Saída Alhuita. António Leitão, entretanto, lutando. António Leitão na terceira posição ainda. Tem dois homens extremamente rápidos atrás dele. Vansan Rousseau e Sidney Marí. Cinco homens para a vitória. Alhuita na primeira posição. Estefano Mey, segundo António Leitão, lutando muito. Tentando controlar muito para o lado ultrapassado nos últimos metros por Sidney Marí. E Vansan Rousseau, António Leitão, quinto, classificado.